Rol foguetão, estralando um motorzão Na quebrada eu tô passando e chamando meus irmãos Vamo dar um jete na garupa paniquete De sainha bem curtinha mostrando seu bobozão Chegamo lá, prainha do Guarujá Já lançamo o de pá, pras novinhas se jogar Então vai vendo o que vai acontecendo No pique da embrasação Tô sarrando sem noção Com copo de whisky na mão A novinha rebolando O bobozão vai jogando Eu sarrando e sarrando Ela sentindo o tranco Coxixou no meu ouvido Com a marida um perdido Falou que quer minha pica Dentro da sua perica E de nós arregaçou O clima só esquentou Ela gritando pra caralho Até que uma hora gozo E nós arregaçou O clima só esquentou Ela gritando pra caralho Até que uma hora gozo Até que uma hora gozo MC Cabo na voz Chama que é nóis Oh foguetão Estralando motorzão Na quebrada eu tô passando e chamando meus irmãos Vamos dar um jet na garupa paniquete E sarrinha bem curtinha mostrando seu bobozão Chegamo lá Prainha do Guarujá Já lançamo o de pá, pras novinhas se jogar Então vai vendo O que vai acontecendo No pique da embrasação Tô sarrando sem noção Com o copo de whisky na mão A novinha rebolando O bobozão vai jogando Eu sarrando e sarrando Ela sentindo o tranco Cochichou no meu ouvido Vamos ali dar um perdido Falou que quer minha pica Dentro da sua perica E nós arregaçou O clima só esquentou Ela gritando pra caralho Até que uma hora gozo E nós arregaçou O clima só esquentou Ela gritando pra caralho Até que uma hora gozo Até que uma hora gozo MC Cabo na voz Chama que é nóis E nós arregaçou O clima só esquentou 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 Obrigado.